O Senhor, agradecer a voz do Senhor, que Jesus será sagrado, que é o reino de Deus. O Senhor, o Senhor foi sagrado ao reino de Deus, foi o reino de Deus, e o reino de Deus foi sagrado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus foi sagrada ao seu Senhor. O Senhor, o reino de Deus foi sagrado ao reino de Deus, foi o reino de Deus, e a palavra de Deus foi sagrada ao reino de Deus. E o Senhor, para os velhos, foram mais homens que a palavra de Deus, a palavra de Deus foi o de Deus. Foi o de Deus, 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 o de Deus. Foi o de Deus, 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 o de Amém. 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 É, Jonas. Conta como o Jonas saiu da barriga da baleia. ... Tá bom, pastor. Tá bom! Não, não pode, não pode, mas o Senhor diz hoje que ele é mais fecho que a palavra de Deus. E o que está ali é do que eu vencei ao Tele de Deus pra orar, mas o Tele de Deus não tem nada. E o que ele tinha de saber? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos aplaudir a Jesus. 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 Vamos aplaudir a Jesus.